Nesta época do ano, o movimento no comércio é grande, o que facilita a ação de golpistas. No último fim de semana, a polícia registrou em Lavras o golpe do falso dólar, aplicado por duas mulheres que se identificam como estrangeiras. É mais uma modalidade de golpe que aparece em Lavras. Essas duas mulheres chegam ao comércio com notas falsas de dólares e fazem compras e solicitam, primeiro solicitam ao proprietário ou ao gerente que aceitem o pagamento em dólar. Combinam um câmbio para fazer a conversão e elas fazem uma compra pequena e solicitam troco em real. Em um estabelecimento comercial foi registrada a chegada das golpistas. É possível ver como elas agem tranquilamente. Uma delas até acena para a câmera no momento em que estão saindo. Elas se apresentam como bolivianas, mas elas não têm muitas características de serem estrangeiras não. Então acreditamos que sejam pessoas aqui realmente da região. Nós já checamos algumas informações, mas até agora não tivemos êxito em identificá-las. E com essas imagens agora indo ao ar, nós esperamos que os telespectadores possam colaborar com a polícia, nos telefonar de forma anônima, sem nenhuma identificação, para que a gente possa então chegar até a essas estelionatárias. De acordo com o delegado, os comerciantes devem ficar atentos com este tipo de golpe, já que as notas são perfeitas a olho nu. O comerciante nunca deve devolver troco, nem de notas de real realmente, e nem de nota estrangeira. A maioria dos casos em que alguém, um freguês, faz uma compra pedindo troco, a maioria dos casos trata-se de um golpe. Então o comerciante nunca deve ter essa prática. Então o comerciante nunca deve ter essa prática.